MÚSICA 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 Hey galera Aqui em Fala o Felipe Estou fazendo um vídeo com minha mãe Oi galera, é a mãe do Felipe E vamos jogar Vamos jogar Vamos jogar CS Juntos com meu amiguinho Joga Na verdade não 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 Para aqui filão E estou jogando aqui E você sabe qual que é o O peixe que caiu do prédio? O A TUM Perderam a piada? Se estenderam, põe no comentário Se não, você está muito bom Morre, 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 morre Então você fala assim Ah, que é o peixe que caiu do prédio A TUM Ai eu estou morrendo Ai, ai 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 Morre, mamãe Eu falei que eu tava morrendo Não, 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 põe pesado Eu me movi Quando você se move Dá pra subir? Dá pra escala não Vou pôr aqui, ó Rápido Opa Subindo Pô, que bonito Sumiu Não É o vidinho Ai, ai, ai Vou te raios, raios, raios Desa Ai, 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 ai Parece que é algo, entendeu? Deixa eu ver Deixa eu ver Ih, o cara pulou aqui Opa Opa Seria diferente isso aqui Quando a mãe senta na minha cadeia Fiz barulho pra caramba, né É um Ai, 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 ai Eu não sei ninguem Matei Vamos ver Vamos ver O, boa de Clarence! Não, sai, 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 sai! Tula! Cheio de inimigo mesmo! Segundo mapa, né? Pode, 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 pode! Eita! Eita, meu Deus! Nossa, a parede! Clarence me ama! Eles sempre queiram na tarde, já perceberam isso? Têm duas pestonas, ó! Rala, bala, 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 bala! Beleza! Um something that you ever told cores! Ah, meu succession! Ah, meu conhecimento, fazendoり que a chuvis! Juuu! João, ele! João! balancing! Bruno, vou conseguir... Teschi, esse cara kızs usou! Não dá nem 1. Vai! Vamos lá galinha! Mãe, 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 mãe! Mãe, 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 mãe! Tá, roubou tudo! Tudo bem! Te mato na porta! Ai! Mãe! A gente corre aqui, ó! E toma um headshot! Eu só visitei uma headshot naquela cidade de Ornub! Mãe, quem que é esse... Não! É ouro, irmão! É ouro! 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 É orro! É ouro? É ouro! É ouro! Ouro é um bichão no mal! Bateu neles Neles peles Cadê o bíblico? É o maroculo Ai Ai, é o Neles Neles tem raiva de mim agora Mas então galera, como que é? Tchau Tchau Tchau